Bom, vamos iniciar aqui com a nossa aula de física, tá? Falando sobre vetores, tá? As grandezas escalares e as operações com vetores. Leonardo, por que é importantíssimo a gente iniciar na física nessa parte? Porque na física ou ela é uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial. E muitas vezes também, tá? As bancas, elas vêm cobrando sobre isso. Vêm cobrando, ah, essa grandeza é uma grandeza vetorial? Essa grandeza é uma grandeza escalar? Então, você tem que ter o conhecimento de todas as grandezas envolvidas aqui na parte da física e que são estudadas e exploradas pela sua banca, beleza? Então, o que é que acontece? Primeiro, iniciaremos falando sobre as grandezas escalares. E de uma forma bem tranquila, o que seria uma grandeza escalar, tá ok? A grandeza escalar, como a gente sabe, ela está totalmente definida apenas com o quê? Com um número e uma unidade de medida, tá ok? Então, você tem aqui, ó, a grandeza, tá? A grandeza... Grandeza escalar, ok? Na grandeza escalar, como eu falei para vocês, ela está totalmente definida. Através de quem, não é? Através apenas de um número, ok? E a unidade de medida. Unidade de medida. Essa unidade de medida, muitas vezes, é padronizada, tá ok? Então, existe um sistema internacional de medidas que padroniza essas unidades para você determinar. Aqui no Brasil, a unidade de comprimento é um metro. Então, lá nos Estados Unidos vai ser metro. Na Europa, vai ser lá metro. Então, para padronizar em todos os países, uma unidade para especificar e também para ser entendido e notório para todo mundo, ó, comprimento em metros, tá ok? Massa em quilogramas. Tá? O tempo em segundos. Portanto, que nós temos lá o sistema MKS, ok? Então, o sistema de unidade de medidas é um sistema que muitas vezes nós vamos utilizar o sistema internacional de medidas, tá ok? E se não precisar usar o sistema internacional de medidas, a banca vai explorar isso e vai deixar bem claro para você na questão. Beleza. Então, para grandeza escalares, como é que a gente vai fazer justamente essa operação? Então, essa operação, essa operação, a grandeza escalar, tá? Grandeza escalar, é uma operação normal que a gente tem, uma operação matemática lá, que a gente tem da soma, subtração, divisão e multiplicação. De uma maneira normal, a gente vai somar, multiplicar, dividir tranquilamente, tá? O que é que a gente tem que levar em consideração aqui? As unidades de medida. Por quê? Você não vai poder somar, por exemplo, uma grandeza, ela está em 2 quilômetros, vai somar com 2 metros. Você tem que colocar tudo o quê? No mesmo sistema de unidade de medida. Então, eu tenho que passar quilômetros para metro, para poder somar com metro, ou metro passar para quilômetros, tá ok? Para você poder somar essas unidades de medida. Tranquilidade? Então, de uma maneira normal, eu vou estar preocupado aqui, ó, ter atenção apenas para a unidade de medida, tá ok? Então, eu vou estar preocupado aqui, ó, com a unidade de medida. Beleza. Tranquilidade? Pronto. Então, o que eu tenho de falar sobre grandes escalares é basicamente isso. Conforme os exercícios forem aparecendo, a gente vai o quê? Vai explanando e vai conseguir realmente resolver tranquilidade. Com tranquilidade. Então, aqui, ó, e aí, eu venho aqui para vocês e venho falando sobre grandezas vetoriais. Agora, aqui sim, a grandeza vetorial, o que seria um vetor, tá? Primeiro, eu tenho que ter ideia do que seria um vetor. Para entender a grandeza vetorial, eu tenho que saber o que é um vetor. Um vetor, nada mais, é que é um segmento de reta, tá ok? Então, você tem uma reta aqui, um exemplo, e você tem um segmento de reta. Esse segmento de reta, ele é o quê? É um segmento de reta orientado, ok? Orientado. Então, você tem aqui uma origem e uma extremidade. E é representado esse vetor de que forma? Por exemplo, eu posso representar uma letra A com uma setinha. Eu estou representando aqui, essa aqui, ó, essa grandeza com uma grandeza vetorial, ok? Orientado, o segmento de reta orientado, basicamente isso. E o vetor, ele tem três características importantes. Quais são essas três características? As três características que a gente tem que entender que um vetor, ele tem módulo, tá? Direção E ele tem sentido. Falou em vetor, você tem essas três características aqui do vetor. Módulo, direção e sentido. Um exemplo, esse vetor aqui. Esse vetor, ele tem módulo? O módulo dele é o tamanho do vetor. Muitas vezes vai falar módulo, magnitude, tamanho, tá? Do vetor. Então, o tamanho do vetor, um exemplo, se eu colocasse aqui, ó, colocasse duas unidades, então, a magnitude desse vetor, o módulo desse vetor, o tamanho desse vetor, a intensidade desse vetor, vale duas unidades, tá? A direção, a direção dele, ó, é horizontal. Percebeu? Horizontal. Mas o sentido, o sentido daqui, ó, tá da esquerda para a direita, ok? Então, o sentido, olhando aqui, né, se você olhar aqui, ó, nesse sentido, dá o quê? Olhando para o quadro, ele tá da esquerda para a direita, ok? Então, beleza. Tranquilidade, já sei definir o que é módulo, direção e sentido. Leonardo, e um exemplo bem simples, se eu tivesse, muitas das vezes, né, aí você sabe, pra que eu vou entender o que é um vetor? Um vetor é importantíssimo, tá? Por exemplo, uma coisa bem simples, na tecnologia que a gente utiliza o vetor, a setinha do seu mouse, você tá aí assistindo, tá? E aí, o que é que acontece? A setinha do seu mouse é um vetor. Só que a orientação dele, o sistema de origem dele, porque tem que ter um sistema de referência, está onde, aqui tá a tela, ó, por exemplo, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, tá a tela do seu computador. E nessa tela, você tem aqui, por exemplo, o cursor do mouse aqui, ó, a setinha. Aqui você tem um vetor. O sistema de referência dele, tá aqui, ó, a origem dele, né? Um eixo x e y, porque você tem um plano. Então, um sistema de orientação. Pra que mais serve? Sistema de georreferenciamento. Então, muita tecnologia está voltada ao quê? Tudo que eu quero referenciar, eu tenho que ter uma ideia também de um vetor, tá ok? Nessa ideia aí. Tem o sistema de coordenadas e eu quero determinar aqui, muitas vezes, na álgebra mesmo, você coloca um vetor, o vetor, ele pode transladar, ele pode se movimentar, ok? Mas ele não pode perder as características dele. O ângulo, em relação aqui à horizontal, por exemplo, ou até mesmo a vertical, tá? A direção do vetor, ele não pode perder essa característica, tá ok? Beleza. Tranquilidade, a gente já entendeu o que é um vetor. Agora eu preciso, tá? Deixa eu dar até outro exemplo. Por exemplo, aqui, uma placa de trânsito. Porque uma placa é um sistema de referencial, tá? Você se referenciar. Então, por exemplo, o duplo sentido de circulação aqui, né? Duplo sentido de circulação. O que é que acontece? Você tem dois vetores. Esses dois vetores têm o mesmo o quê? A mesma, a mesma direção. Tem a mesma direção. Mas aí eu pergunto, e o sentido dele? O sentido diferente. Um está de quê? De baixo para cima e o outro de cima para baixo. Para falar bonito assim, esse vetor que está ascendente e esse vetor aqui está descendente, ok? Tranquilidade. E aí, nós temos agora, ó, a parte, se entendemos o que é um vetor, como seria a operação, operação com vetor. Bota aqui, operação com vetor, tá? Então, o que é que acontece? Vou botar até assim, ó, operação com vetores, tá? Fica mais claro. Operação com vetores. Como é que eu vou fazer a operação com vetores? A ideia que a gente tem aqui, tá? Pegar dois vetores e vamos fazer a primeira operação. Seria a adição. A adição com vetores. Eu vou pegar primeiro o quê? O mais simples, pegar dois vetores. Um vetor A e vou pegar um vetor B, tá ok? Vou pegar um vetor B qualquer. Vou levar aqui uma inclinação. Vetor B qualquer. Então, tem um vetor A e um vetor B e entre eles tem um ângulo θ, tá ok? De acordo com isso aqui, eu posso achar a soma vetorial desse vetor com esse vetor aqui, tá ok? De que forma? Dessa forma aqui. Eu vou prolongar, ó, essa aqui tem uma reta, tá ok? Se eu desenhar uma reta paralela a esse vetor A, aqui, ó, na extremidade do vetor B. Eu vou desenhar uma reta paralela a esse vetor B, tá ok, ó, na extremidade de A. No cruzamento dessas duas retas, eu vou ter justamente o meu vetor resultante, que é a soma vetorial de A mais B. Então, eu tenho um vetor aqui resultante, tá ok? O vetor resultante que seria a soma de A mais o vetor B. E aí, para eu achar esse vetor resultante, eu uso que regra? A regra do paralelograma, tá ok? Então, vem aqui comigo, ó. Aqui, ó, vem aqui. Então, R² é igual a A² mais B² mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. Leonardo, de onde é que você tirou essa equação aqui, tá ok? Claro, não convém demonstrar aqui essa equação, mas essa equação nada mais é que retirada se você prolongasse aqui, ó, e transformar isso aqui no triângulo retângulo. Claro e evidente que esse aqui, ó, se eu pegar, tá, prolongue aqui, transformei isso aqui, por exemplo, em um X e um Y, tá ok? Ok? E aí, eu transformaria, olharia isso aqui como um triângulo retângulo, sendo que aqui também é um ângulo teto, ó, esse ângulo aqui. E aí, eu acharia, justamente substituindo aqui, acharia essa regra aqui do paralelograma, tá ok? E aí, o que é que acontece? Aí, eu consigo achar esse resultante aqui, ó. Para você ter uma ideia, para lembrar aqui dessa equação, o que é que eu coloco para vocês? Verifique que isso aqui, ó, é como se fosse aquela minha regra pitagórica. E esse pedaço aqui é justamente para determinar, porque se você percebe, você percebe que se fosse daqui até aqui, ó, seria apenas o tamanho desse vetor, um pedaço pequeno dele. Como eu quero esse vetor todinho, ou seja, eu tenho que acrescentar uma parcela. E essa parcela é justamente essa parcela aqui, ó, tá ok? Para você só imaginar e tentar enxergar. Você vai lembrar muito dessa coisa aqui, porque a gente vai utilizar, e a partir dela, a gente vai ter decasos especiais da soma vetorial entre dois vetores, tá ok? Então, vem aqui comigo na tela. Então, nós verificamos aí o que seria realmente uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar. Verificamos também o que é um vetor, as características dele, do vetor. E aí, ó, determinando até um exemplo, e verificamos aqui a regra de quê? Do paralelogramo, tá ok? Essa regra do paralelogramo, como eu escrevi aí para vocês e coloquei, e aí, o que é que a banca às vezes pede para você? Pede para cobrar justamente e achar esse vetor resultante. De que forma? Dessa forma aqui, ó. Bem simples, tá ok? Sabendo que, ó, sabendo que A vale 6 newtons e B vale 4 newtons, um módulo do vetor soma dos vetores A e B, que formam um ângulo de 60 graus entre si, atuam sobre um ponto material. Então, você tem um ponto material, você tem um vetor A, que vale aqui, ó, 6 newtons, o vetor A. Você tem um vetor B, que vale quanto? Vale 4 newtons. Então, ó, vou desenhar até um pouquinho maior esse vetor, tá? Um vetor aqui, ó, que vale B, que vale 4 newtons, ok? E aqui você tem um ângulo de 60 graus. E eu quero saber o quê? O vetor resultante, né, isso, ó, entre esses dois vetores, que é a soma, ó, a soma vetorial, tá ok? Então, a soma vetorial que eu tenho aí, se você perceber bem, vai ser o quê, ó? Eu prolongo aqui, prolongo aqui, cruzei as duas retas aqui, ó, prolongadas, eu vou ter o meu vetor resultante, esse vetor aqui, ó. Vou chamar o vetor R, tá ok? Esse vetor resultante. Como é que eu vou achar o vetor resultante? Usando a regra do paralelogramo, como eu especifiquei, ó. R² é igual a quem? A, A², mais o vetor B, né, o módulo A², mais duas vezes A,zinho, que é o vetor A, o vetor B, vezes o cosseno do ângulo. Só que o ângulo é quanto? 60 graus, tá ok? Que é o ângulo θ. E aí nós temos R² vai ser igual, A é quanto, ó? A, eu tenho 6 newtons, tá ok? Então, 6², mais B é quanto? 4 newtons, 4², mais duas vezes A, que vale 6, B vale 4, cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é 1 sobre 2, tá ok? 1 sobre 2. E aí nós temos que ter a ideia lá da trigonometria, tá ok? Se eu tenho 30 graus, 45 graus e 60 graus. É importantíssimo a gente ter essa tabelinha aqui, ó, na cabeça, tá? O seno, o cosseno e a tangente, ok? O seno, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, ó, tudo sobre 2, raiz em cada um. Raiz de 1, quadrado de 1 é 1, raiz de 2, raiz de 3. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 1 é 1. Então, ó, se a tangente é o quê? Se você dividir esse número por esse, vai ficar raiz de 3 sobre 3 aqui, você racionalizar. Aqui fica 1, porque qualquer número, ele divide por ele mesmo, dá 1. E aqui fica a raiz de 3. Como eu quero saber apenas o cosseno, ó, e o cosseno é de quanto? De 60 graus é 1 sobre 2, ok? Por isso que aqui, ó, é 1 sobre 2, beleza? Esse valor aqui. Então, nós temos r ao quadrado é igual a 36, que é 6 ao quadrado. Não é 6 vezes 2, não, é 6 ao quadrado, tá? Mais 4 ao quadrado, que dá 16, mais 2 vezes 6, vezes 4, vezes 1, dividido por 2. Então, eu vou cortar já, ó, esse 2 com esse 2, ó. E 6 vezes 4? 4. Então, somando isso aqui, ó, você tem r ao quadrado, é igual a quanto? 76. Então, r vai ficar, o quadrado passa depois da igualdade, como raiz, fica a raiz de 76. E a raiz quadrada de 76 é quanto? Aí você tem que tirar o quê? O MMC. Por 2, vai dar quanto? 38, não é isso? Por 2, de novo, aqui, ó, vai dar 19, ok? E 19 é o número primo, 19 é por ele mesmo. Então, fica 2 ao quadrado vezes 19. Então, fica r igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 19. Que 2 ao quadrado, saindo da raiz, fica 2 raiz de 19. Então, nós temos aqui, Newtons, o r resultante 2 raiz de 19, ok? Letra e é o nosso gabarito. E aí nós temos, ó, o nosso gabarito aí. E aí vem uma questão mais interessante, tá? Uma questão que ele diz o quê? Ele especifica, dá o valor do módulo, tá ok? A soma dos dois, há um módulo aí. Ele dá o valor também, ó, de A e o módulo de B. E o módulo da soma dos dois, ok? E ele pergunta, graus em graus, quanto é que vale o ângulo entre esses dois vetores? Então, você faz o seguinte, você sabe, tá? Pela ideia aqui, o que é que acontece? Você não sabe qual é o ângulo. Então, eu vou especificar aqui um ângulo qualquer. A, eu sei que aqui é o vetor A e o módulo aqui de B, ok? Módulo de B. Sei que A vale quanto? 10. E o módulo de B vale quanto? 8. Só que a soma vetorial, a soma desses dois vetores, tem que dar quanto? Ah, a soma vetorial dos dois tem que dar 2, aqui ó, 2. Porque A mais B, vetorialmente, vai dar 2, que é o módulo deles 2. E aí, o que acontece? Eu vou jogar apenas na equação. Aqui é o valor de R, não é isso? Na nossa equação lá. Vou jogar na equação. R ao quadrado é igual a quem? A ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes B, vezes o cosseno de quem? Do ângulo, que eu estou especificando aqui, quero saber esse ângulo, quanto é que ele é. Então, R seria 2 ao quadrado vai dar 4, A é 10, 10 ao quadrado dá 100, mais B, B é quanto? B é que vale a 8, 8 ao quadrado dá 64, ok? E aí, nós temos mais 2 vezes quanto aqui, ó, 2 vezes A, vezes B, vezes o cosseno A. A vale quanto aqui? Vale 10, então 2 vezes 10, B vale 8, vezes o cosseno do ângulo, que eu quero saber, o ângulo aqui, tá? E aí, o que é que acontece? Isso aqui está multiplicando, eu não posso somar com esse aqui, não é isso? Eu posso somar esse com esse, e depois passar aqui para o primeiro membro, esse cara aqui, ó. Então, vai ficar, ó, 4 igual a 164, mais 2 vezes 10, vezes 8. Então, 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 8 dá 160. Então, eu tenho aqui, ó, ok? 160 cosseno de teta, ok? Então, vai ficar 4 menos 164 igual a 160 vezes o cosseno de teta. Já sei que isso aqui dá menos 160, igual a 160 vezes o cosseno de teta. Eu estou multiplicando isso aqui, ele pode passar dividindo. Então, fica o cosseno de teta igual a menos 160, dividindo por 160, dividindo isso aqui vai dar menos 1. Cosseno de teta igual a menos 1. Aí, você me pergunta, Leonardo, qual o cosseno do ângulo que dá menos 1? Ou seja, na verdade, matematicamente, ele quer saber o arco cosseno de menos 1. Quanto é que vale esse ângulo aqui? E aí, nós temos que saber o quê? O círculo trigonométrico. Vem aqui comigo. O círculo trigonométrico é importantíssimo a gente ter ideia e saber se aqui é x, aqui é y, tá ok? E aqui nós temos o eixo dos cossenos e aqui o eixo dos senos, tá? Nós sabemos aqui também que aqui é 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus. E aqui, uma volta completa, 360 graus. Tranquilidade. Se aqui é o eixo dos senos e a gente toma como aqui premissa que o raio é unitário, tá ok? Então, o que é que acontece? Aqui, ó, pra 0, nós temos o cosseno, que vale quanto? 1, tá? E o seno vale quanto? 0. Então, esse primeiro termo aqui, ó, ele determina o cosseno. E o segundo termo, que é do eixo aqui, que é y, que tá representando o sistema de corda cartesiano, é 0. E aqui, pro seno, o seno vai ser quanto? O cosseno, que é o primeiro, né, o valor, pra, o cosseno é 0, porque aqui é o eixo do seno. E o seno vale quanto? 1, porque esse raio aqui, ó, é 1. O raio é unitário, então do centro até a corda da circunferência vale 1. Daqui pra cá, aí você percebe, se daqui pra cá é 1, daqui pra cá é menos 1, concorda? Porque aqui a gente tá no segundo quadrante. Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante, ok? Então, nós temos aqui, pro cosseno é menos 1 e o seno é 0. Pra que 270? Nós temos que o cosseno é 0 e o seno é menos 1, por quê? Porque daqui pra cá é 1, então daqui pra cá vai ser menos 1. O raio é unitário, mas tá abaixo do centro de coordenado, por quê? Porque o plano cartesiano eu tô colocando no centro da circunferência, tá? No centro da circunferência, ok? E 360 graus vai representar a mesma ideia aqui. Então, ó, quando o cosseno é menos 1, equivale a quanto? A 180 graus, então vem comigo aqui. Então esse ângulo tem que ser 180 graus. Nossa resposta é a letra D, tá ok? Tranquilidade. E aí nós temos a subtração de vetores, tá ok? Na subtração de vetores, o que é que a ideia que a gente tem que ter e a gente tem que falar aqui, ok? Na subtração de vetores. Então você tem dois vetores. Então eu tenho um vetor aqui A, especificado, e eu tenho um vetor B, tá ok? Um vetor B. Só que eu não tô querendo mais saber, eu não quero saber de forma nenhuma, a soma dele. Eu quero saber a subtração de A menos o vetor B. Então eu tenho um vetor A, ok? Menos o vetor B, eu quero saber. Aí você pode dizer assim, Leonardo, eu posso usar o artifício seguinte, que se eu tenho A, eu posso dizer que é A mais, menos o vetor B. Mas quem é esse cara aqui, ó, menos o vetor B? Nada mais é que é o vetor oposto a esse vetor aqui, ó. Quem é o vetor oposto a esse cara? Então é um vetor que tem o mesmo módulo, a mesma direção, mas ele tem sentido contrário. Ou seja, esse vetor, ele tá aqui assim, ó. A origem dele estaria aqui e a extremidade aqui, ó. Tá ok? E a extremidade dele aqui, ok? Então esse vetor, ele estaria dessa forma. Então, aí eu faria o quê? Eu pegaria esse vetor e somaria com esse vetor aqui. Só que é o oposto dele, pra ficar justamente e ter essa ideia aqui da subtração entre dois vetores. Tá ok? Quando eu faço isso, o que é que acontece? Esse vetor aqui eu tenho um vetor A, e aqui agora, ó, eu tenho um vetor B. Quando eu vou fazer a soma desses dois vetores, na verdade eu tô somando, usando esse artifício aqui, ó, pra tentar achar a subtração desses dois vetores, eu vou prolongar aqui só pra vocês enxergarem, ó. Ok? Enxergarem. Ou seja, ó, eu vou ter esse vetor aqui, ó, que é o vetor subtração desses dois vetores. Tá ok? Que se eu pego esse vetor e vou transladar e jogá-lo aqui, ó, ele vai também bem aqui, ó. Basicamente aqui, ó, certinho aqui. Isso significa o quê, Leonardo? Cara, isso aqui é importantíssimo você ter essa ideia. E o que é que acontece? Na subtração de vetores, o que é que vai acontecer? Você vai ter a mesma regra do paralelogramo, qual é a regra? Que nós temos, ó, R² é igual a A² mais B² menos 2 vezes A, vezes o B, o outro vetor, cosseno de θ. O que foi que diferenciou? Apenas o sinal aqui. Matematicamente, isso aqui tem uma relação muito forte com o quê? Com lá, nossa lei dos cossenos. Tá ok? Por que lei do cosseno? Porque é justamente isso aqui que formou o quê? Um triângulo. Isso aqui formou um triângulo. E se eu quero saber, por exemplo, o lado, esse lado aqui, ó, por exemplo, desse triângulo, que é oposto a esse ângulo, eu sabendo esses dois, ó, esses dois vetores e o ângulo, eu consigo achar justamente esse s de que forma? Por essa forma aqui, ó, por essa equação aqui, ok? Então, isso aqui é a subtração entre dois vetores, beleza? Então, nós temos aí, ó, a subtração de dois vetores determinada por essa equação. E aí, nós temos uma, tá, um exercício aqui, ó, pra gente, ó. Na operação vetorial apresentada abaixo, na figura, o ângulo alfa em graus vale quanto? Então, ele quer saber justamente esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa. Como é que a gente vai poder achar esse ângulo alfa? Claro, evidente, ó, se tu pegar esse vetor aqui e colocar ele aqui, ó, que é o mesmo tamanho aqui, ó, esse vetor, que é o vetor A, e eu quero achar alfa, mas eu preciso determinar quem? Quem é esse valor aqui, ó, de s? Primeiro eu tenho que achar s, eu achando s, e achando, é, tendo a, que eu já tenho um valor que é a, e b, e b ele diz o que, ó, que o módulo de b equivale a duas vezes o módulo de a, tá? Ele tá colocando o valor de b em função de a, tá ok? E aí, ó, se eu achar o valor de s primeiro, tá? Porque eu tenho esse ângulo aqui, ó, esse ângulo de 120 graus, eu consigo achar o alfa, tá? Esse ângulo aqui, alfa. Tranquilidade? De que forma? Então, vamos lá. Vamos primeiro achar s. Como é que eu acho o s? Então, eu vou achar s utilizando a regra do paralelogramo normal, tá ok? Vou utilizar apenas a regra do paralelogramo normal pra achar s. Então, pra achar esse s aqui, ó, esse s ao quadrado é igual a a ao quadrado mais b ao quadrado, mais duas vezes a, vezes b, vezes o cosseno do ângulo, tá ok? Então, seria s ao quadrado, seria igual a quem? a ao quadrado mais b. b é quanto, ó? b, perceba que é duas vezes a. Então, dois a ao quadrado. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Mais duas vezes a, vezes b, que é duas vezes a, tá ok? O valor de b é dois vezes a, ó, vezes o cosseno de quanto? De 120 graus, tá ok? Aí você tem, ó, s ao quadrado vai ser igual a a ao quadrado, mais esse cara aqui é tanto o quadrado de dois, que daria quatro, como a ao quadrado, tá ok? Mais duas vezes, ó, lembrar que o cosseno de 120 graus, se você for verificar aqui, vem aqui comigo, ó, é o correspondente de 120, de 60 graus no primeiro quadrante, tá ok? Então, se você tem aqui 60 graus, quem é o correspondente dele no segundo quadrante, ó? É o de 120 graus. Porque você perceba, a distância de 90 para 60 é 30, e de 90 para 120 também é 30. Aí o que é que acontece? Aí você tem aqui comigo, ó, esse valor aqui vai ser o mesmo valor do cosseno, só que aqui com sinal contrário. Quem é o cosseno de 60 graus? Cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Então, o cosseno de 120 graus vai ser quanto? Menos 1 sobre 2. Então, ó, colocando aqui, ó, menos 2 vezes a, vezes 2, vezes menos 1 sobre 2, tá? Corta esse 2 com esse 2, ficaria igual a quanto? s ao quadrado igual aqui, ó. Se você somar aqui, vai dar quanto? Vai dar justamente o meu valor de 5a ao quadrado, tá? mais, não é isso? Tá ok? Mais 2, no caso, ficaria, ó, a ao quadrado, tá ok? E aí eu tenho o valor de quanto aqui, ó? O valor justamente do meu 2, tá? Ficaria 2a ao quadrado, não é isso? No caso, tá ok? Então, ficará, aqui é menos, né? Na verdade, ficou menos aqui, tá? Porque aqui, ó, o menos com esse menos daqui, tá? Fica menos 2a ao quadrado. E aí vai ficar 3a ao quadrado. Beleza. Então, s ao quadrado é 3a ao quadrado. Já achei o valor de s em função de a. Agora eu preciso achar o valor desse ângulo. Aí eu vou fazer o quê? Esse vetor é o mesmo vetor que tá aqui, ó. Vetor a. Como eu tenho esse valor de s agora, tenho o valor de a e tenho o valor de b, eu posso achar, pela regra do paralelogramo, na subtração, o valor de alfa. De que forma? Como eu quero saber esse valor aqui, ó, desse a aqui, que é o oposto a esse ângulo, ou a lei dos cossenos lá na matemática, tá? Se você transformar isso aqui, ó, num triângulo, tá ok? Esse aqui é o valor de a, esse aqui é o valor de s, e esse aqui é o valor de b. E eu quero saber justamente o valor de quem? De alfa aqui, ó. Então, usando aí, ó, lei dos cossenos que nós temos, tá? Agora, perceba que eu quero saber, ó, eu tenho que colocar esse a aqui como se fosse o meu valor, tá? Pra lei dos cossenos, ó, esse cara aqui primeiro ao quadrado, porque ele que tá oposto ao ângulo alfa. Vai ficar s ao quadrado, mais b ao quadrado, menos, é, duas vezes s, vezes b, vezes o cosseno de alfa, tá ok? Pronto. Aí eu vou substituir apenas os valores, que é um valor de a. Aí você tem, ah, Leonardo, o valor de a, eu não preciso especificar, porque todos os valores estão em função de a. S é quanto? Ó, S ao quadrado já é 3a ao quadrado, tá? Porque S, se você, ó, se S ao quadrado é igual a 3a ao quadrado, a lei ao quadrado, então, se eu quiser só apenas o valor de S, seria igual a quem? A raiz quadrada de 3a ao quadrado. O a, tá, ao quadrado, sai da raiz, só fica o 3 dentro, ó. Fica a raiz de 3, ok? E aí você tem o quê? Ó, mas eu quero saber S ao quadrado, então S ao quadrado já é 3a ao quadrado, mais, B é quanto? É 2a, Leonardo, o valor de B, mas como tá elevado ao quadrado, vai ficar 4a ao quadrado, menos, quanto aqui, ó, 2 vezes, o valor de S, perceba, é a raiz de 3, vezes o valor de B, 2a, ok? Cosseno de alfa, que eu quero saber. Aí agora eu vou fazer o quê, ó, tá tudo em função de A, perceba, então vai ficar, ó, a ao quadrado, igual a, aqui vai dar 7a ao quadrado, tá ok? É, menos, 2 vezes 2 dá 4, vai ficar 4, raiz de 3, a ao quadrado, porque a vezes a dá ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4, 4 raiz de 3, vezes o cosseno de alfa, ok? E aí você passa esse cara pra cá, ó, vai ficar menos, é, a ao quadrado, menos 7a ao quadrado, vai ficar quanto? 6a ao quadrado, igual a quanto? A menos 4 raiz de 3, a ao quadrado, cosseno de alfa, ok? E aí nós temos o quê? Nós temos o seguinte, que simplificando isso aqui, ó, eu posso cortar esse a com esse a aqui, ok? E o cosseno de alfa, vai ficar 6 dividido por 4, raiz de 3, ok? Aí eu faço o quê? Eu racionalizo, né? Eu simplifico aqui, primeiro, isso aqui é a mesma coisa, que 3 dividido por 2, raiz de 3, esse valor aqui eu posso racionalizar, como é que eu racionalizo na matemática? Multiplico por 2, raiz de 3 em cima e embaixo, tá? Então, se eu tenho 3, dividido por 2, raiz de 3, multiplicando por 2, raiz de 3, multiplicando aqui por 2, raiz de 3, isso aqui vai ficar 6, raiz de 3, sobre 4, é isso? 4, raiz de 3, vezes raiz de 3, vai dar raiz de 3 ao quadrado, que daria 3. Então, você tem aqui 12, 4 vezes 3, 12, então vai ficar 6, raiz de 3, sobre 12, simplificando, vai ficar a raiz de 3, sobre 2. Então, quem é o cosseno de alfa, que dá igual a raiz de 3, sobre 2? Aí você vem aqui, na nossa tabelinha aqui atrás, tá ok? Na nossa tabelinha aqui atrás. Eu coloquei aqui, né, a tabelinha para vocês, quem é que tem o cosseno, raiz de 3, sobre 2 aqui, 30 graus, ok? Então, 30 graus. Então, nós temos aí, o ângulo de 30 graus, que seria a nossa letra A, ok? Marca aqui, ó, 30 graus. Tranquilidade. E aí nós temos a multiplicação de dois vetores, de um vetor pelo número, né, um número real. Quem seria? Então, você tem um vetor aqui, ó, multiplicado pelo número real. Se esse número for positivo, o vetor vai ficar ok, o vetor vai, a tendência dele é ficar maior, tá ok? Mas ele com o mesmo sentido, a mesma direção, só que ele vai aumentar de tamanho. Se esse N for menor que zero, o que é que acontece? Esse vetor, ele vai aumentar de tamanho, mas o problema é o seguinte, ele vai mudar de sentido. A direção vai ficar a mesma, mas ele muda de sentido. Por quê? Porque você tem um vetor multiplicando por um escalar. E, ó, é interessante isso, que aqui é um escalar, e aqui é um vetor. Todo valor que você tem, um número real, qualquer, né? Ou um número real, qualquer. um, dois, número inteiro, por exemplo. Se você multiplica por um vetor, ele vai formar sempre o quê? Um vetor. Agora, se você tem dois vetores sendo multiplicado, tá? Falando assim, de uma maneira bem brusca, assim, a gente falando, vai dar o quê? Um escalar. Interessante isso, né? E aí, o que é que acontece também, ó, quando o número estiver entre zero e um, o que é que acontece com esse vetor? Esse vetor, na verdade, ele está diminuindo, ou seja, é como se você estivesse dividindo, na verdade, como se você estivesse dividindo esse vetor. Tá ok? Então, essa é a ideia que nós temos aí. E a soma de vários vetores, que é, por fim, o que seria? É você pegar o vetor e colocar ele sempre em uma extremidade e origem, junto com a extremidade e origem do outro vetor. Por exemplo, eu tenho um vetor aqui, A, comecei aqui, a origem dele, tá? O vetor A, somei com o vetor B, somei com o vetor C, e somei com o vetor D. Quem seria o vetor resultante? Então, eu teria que pegar da origem de onde eu saí, o primeiro vetor, até a extremidade do último vetor. Então, o vetor resultante seria esse vetor aqui, tá ok? Então, nós temos aí, ó, o exemplo bem simples, que seria o quê? É o vetor resultante, nada mais é, do caminho fechado, tá? seria justamente A mais B mais C mais D, o valor do vetor resultante. E se o caminho fosse totalmente fechado? Por exemplo, eu tenho A mais B mais C, e cheguei aqui, ó, a origem onde eu saí, encostei com o outro vetor, tá? Cheguei à extremidade dele com a origem onde eu saí. A soma vetorial aqui, ó, a soma desse vetor A, mais esse vetor B, mais esse vetor C, mais esse vetor D, vai dar igual a quanto? A zero, ao vetor nulo, ou seja, A mais B, mais o vetor C, mais o vetor D, é igual a quem? Ao vetor nulo, ok? Aí nós temos aí o vetor nulo. Bem simples isso aí, ó, se eu pegasse aqui, ó, F1, vou pegar F2, tá? Nesse sentido. Aqui é F1, mais F2, mais F3, ó, que tá nesse sentido, eu tô colocando os vetores tudo nesse sentido, ó, tá? Só tô colocando a extremidade junto com a origem do outro, tá? E aí eu tenho outro aqui, ó, e F4. O que foi que aconteceu aqui? Eu saí daqui dessa origem e voltei pra mesma origem. O que é que vai formar aqui? A soma vetorial disso aqui tem que dar igual a quanto? A zero. Se a soma vetorial disso aqui tem que dar igual a zero, significa que o quê, ó, que F1, mais F2, mais F3, mais F4, tem que dar igual a zero. Ó, o vetor nulo. Significa qual a relação que eu tenho aqui, qual que melhor representa aqui, ó, dessas equações aqui que eu tenho. Então seria qual? A letra aqui, ó, letra A. Por quê? Porque se eu pegar esse F4 e passar pra cá, ele vai passar negativo. Então nós temos essa aqui, ó, que se assemelha justamente à nossa resposta, tá ok? Teremos essa aí. Aí, ó, por exemplo, outra questão rapidinho pra vocês aqui, ó, se eu tivesse, por exemplo, esse vetor aqui, se eu quisesse o vetor, no caso, na questão, ó, no conjunto de vetores representados na figura, sendo igual a 2, o módulo de cada vetor, então você tem 2 aqui, ó, 2 aqui, 2 aqui, e 2 aqui. E eu quero saber o quê? A soma de A mais B apenas, então de A mais B, se eu quero A mais B, e eu quero a soma dos 4 vetores. Se eu pegar os 4 vetores, já sei que é zero. Por quê? Porque, por exemplo, se eu sair aqui da origem e somando, e cheio e voltei pra origem, vai dar o vetor nulo. Então seria o quê? Como ele quer respectivamente, então já cortaria essa questão e essa, ficaria entre a A e a C. Como eu quero apenas esse valor aqui e cada um vale 2, significa que o quê? Que isso aqui nada mais é que a diagonal de um quadrado, porque se cada um vale 2, aqui eu confesso geometricamente um quadrado, e a diagonal de um quadrado é calculada de que forma? D, L, raiz de 2. E quem é L? É justamente um dos lados do quadrado, que equivale a um dos vetores, o módulo de algum desses vetores, que vale 2. Então vai ficar 2 raiz de 2. Nada mais que a nossa questão, letra C, ok? Então o nosso gabarito, letra C. E por último, tá? Essa questão da SPSEX aqui, por exemplo, que caiu também, tá? Na nossa última prova. O que representar essa relação aqui? Então você já sabe, perceba, esse vetor aqui, está saindo daqui, esse vetor está vindo para cá, esse está vindo para cá, e esse está vindo para cá. Chegou aqui, origem com origem, vai ser igual a quem? O vetor nulo. Se eu pegar B mais C mais D e mais E, seria igual a quem? Ao meu vetor nulo, ok? Então qual que melhor representaria? Se eu pegar, vou deixar aqui B e C aqui desse lado, e jogar C e D para lá, para o outro lado, vai ficar negativo. Então o que melhor representa seria a letra E. Leonardo poderia ser também assim, A mais D, está vendo? Mais o vetor D, mais E igual a zero? Poderia ser, mas só que ele quer o quê? Os quatro vetores, ó, ele representa que todas as representações, ele quer os quatro vetores, e a melhor que representa seria essa, tá ok? Então finalizamos aí nesse primeiro bloco, espero ter te ajudado aí, tá? Na parte de vetores, beleza?